Tô quase dizendo que o cachorro que late não morde. Você já ouviu esse ditado, cachorro que late não morde? A gente tá vendo muito burbulho. E eu fiz uma análise esses dias sobre as baixas que tá tendo mortes, né? Que tá tendo na Ucrânia. E a gente vê que não bate. Deus abençoe, pastor Edicardo. Não tá batendo, né? Essa narrativa de que se intensifica, que tem um monte de... que agora pode usar armamento dos Estados Unidos, do Reino Unido, que a França vai mandar soldado, que a Alemanha tá com 9 mil reservistas, né? Que foi chamado. Aí tem outros países que estão aí se preparando. E a gente vê desde 2022, né? Foi distribuída aquelas pílulas de iodo por causa da radiação na Europa. E a gente tá vendo aí um movimento gigantesco. É uma preparação, porque após a implantação do governo do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, o segundo cenário é uma guerra. Aí sim eu acredito em uma guerra que vai abalar o mundo. que vai gerar aí a fome, a peste, a violência, que vai matar um quarto da população mundial. É sequência escatológica. É por isso que eu não estou aderindo a esse termo de terceira G mundial pra esse momento. Não estou tendo isso agora. Eu tô acreditando que eles vão criar um mecanismo de desestabilizar o mundo. Eles podem arquitetar um ataque. Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. China atacar Taiwan. A Rússia lançar uns mísseis poderosos na Ucrânia. Os Holtz, o Mar Vermelho, Israel. Então, se tudo isso acontecer, Nicolás Maduro tomar a Guiana. E se tudo isso ocorrer na mesma semana, o mundo colapsou. Então, assim, é uma preparação. É o que eu falei. Assim como a América tem seus aliados, a Rússia está armando e se armando com os seus aliados. Não é verdade, irmão Edielson. Teve muita morte, mas não 300 mil mortos. Então, olha aqui. Putin diz que pode alterar a doutrina nuclear da Rússia à medida que aumenta as tensões com a OTAN. O presidente da Rússia confirmou nesta quinta-feira que possivelmente serão feitas alterações na doutrina nuclear do país. Estamos agora a pensar sobre o que e como estratégia nuclear poderia ser alterada, disse o presidente numa conferência imprensa em Hanoi durante sua visita ao Vietnã. Além disso, explicou que que esta questão está relacionada com os novos componentes nos quais o provável adversário está a trabalhar e que implicam, entre outras coisas, uma redução do limite para o uso de armas nucleares. continuou ele acrescentando que o lado russo está ciente de que, entre os especialistas ocidentais, existe a ideia de que estes meios de destruição poderiam ser usados e não há nada de terrível nisso. pode não ser assustador, mas temos de estar atentos a isso. Comentou o presidente garantido que Moscou está atento. Irmãos, o cenário, aí eu volto a falar, para quem nos segue há muito tempo aqui, sobre o armamento que eles usaram no início dessa AG. Eu falei, eles só estão queimando arma velha. Nada mais, nada menos do que isso. Então, assim, eles soltaram, você vê lá os mísseis, as bombas, as... Tudo velho, tudo a coisa da AG fria ainda. Então, eles utilizaram tudo velho. Tudo velho. Tudo velho. E agora tem os brinquedos novos, né? Os brinquedos novos. Irmãos, aqueles drones que são utilizados, eles... Você vê, é um jovem com joystick na mão, guiando um drone com míssel. Então, nem soldado tem no drone. Arma de G. Então, agora eles estão começando a utilizar armas superpoderosas, com a ideia, né, de como o arsenal velho já foi jogado no lixo, eles renovaram todos os seus equipamentos e estão se preparando para usar essas armas superpoderosas. É aquela velha história, você nunca vai ver um rato criando uma ratoeira para se autodestruir. Você nunca vai ver um rato construindo uma ratoeira para se autodestruir, mas os homens criaram os meios da sua autodestruição. Os homens criaram o mecanismo da sua própria destruição. Né?